E olha o pescoço, vai jogar aqui. Tá bom gente, eu vou deixar ele correr pra lá que ele vai querer se coisar. Aí gente, vou correr pela laje aqui, vou mostrar pra vocês. Fazer secar aqui, só até os gatos, os gatos na sombra, tá vendo? Aproveitei a oportunidade e dei um banhozinho nele, né? Pra refrescar um pouquinho ele. Olha o jorel ali, só o jorel que eu aguento ficar ali na escada quente. Olha esse aqui, na sombra que é ara.